Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor do canal Bissolê apresentando mais um veículo no canal para vocês. Hoje nós estamos com o Fiat Mobi Like 1.0 2020, essa frente muito bonita, com os faróis de lâmpadas convencionais, com a sua grade também ao novo, ao centro, Fiat muito bonita. Esse carro debaixo desse capô tem uma motorização de 1.0 de potência, de 75 cavalos, no etanol 73, na gasolina a 6.250 rpm, seu torque de 9,9 kgfm a 3.850 rpm, sua aceleração de 0 a 100, 13,8 segundos, sua velocidade máxima de 154 por hora. Vão livre ao solo pessoal, de 15,7 cm, seu tanque de combustível capacidade de 47 litros e seu porta-mala 215 litros, seu comprimento de 3 metros e 56, entre eixos 2 e 30, suspensão dianteira e dependente marca e peça, e na traseira eixo de torção, seus freios na dianteira, disco sólido e traseiro tambor. Freios ABS, nessa versão Like, depois eu vou estar mostrando a outra versão Waze, que é o básico, que está do lado ali, o onto preto também pessoal, vocês já podem ver a diferença entre carotas e o aro, essa é aro 14 e a outra é aro 13, mas eu vou estar mostrando em detalhes para vocês. Esse carro tem distribuição eletrônica de frenagem, freios ABS, vou estar mostrando para vocês, computador de bordo, conta giro com termômetro de água no motor, indicador de temperatura externa, e o seu porta-mala com a ritragem de 215 litros, vou estar mostrando aqui para vocês, como está esse MOB, tampa traseira de vidro pessoal, como vocês já conhecem veículo, mitragem de 215, do porta-mala, é um carro bastante compacto para o dia a dia, uma dirigibilidade rápida, tá? Tampa de vidro, você tem que ter um pouco de cuidado, né? Nomenclatura MOB, Nomenclatura Fit, Like, todo encromado, muito bonito, suas lanternas também, muito bonita, mostrando seu interior, os bancos com tecido bem ergonômico, muito bonito, seu acabamento, três encostos de cabeça, cinto de três pontos, isofix, túnel central bem baixo, como vocês podem ver, eu já deixei bastante afastado, mais do que eu geralmente fico, tá pessoal? só para vocês verem aí, pela câmera, temos acabamento todo em plástico, sem parafusos aparentes, na porta, na traseira, é na manivela, tá? Como vocês podem ver, sua dianteira, acabamento todo em plástico, sem parafusos aparentes, comandos dos vidros elétricos, maçaneta de plástico, porta-objeto, é um carro mais basicão, né só, mas esse ainda é o Like, que tem alguns opcionais, a qual eu vou estar mostrando para vocês, ainda é entrar aqui no veículo, esse é o cluster do MOB, Like, direção, um volante com boa punhadura, mas um volante simples, airbags frontais, direção hidráulica, uma chave simples também, tá? está inserindo na ignição, MOB Like em funcionamento, olha aí seu clusterzinha, bem simples, não tem rádio, ar condicionado, mas é um carro para o dia a dia, para trabalho bastante econômico, seu console, dois porta-copo, ou porta-objeto, tomada de 12 volts, ar condicionado como eu citei para vocês, pisca alerta, saídas de ventilação do ar, painel com seu acabamento todo em plástico, mas de boa qualidade, porta-luvas sem iluminação, o MOBizinho para o dia a dia que é gostoso, viu pessoal? um carro prático, e para estacionar muito fácil, para só e sem iluminação, somente esse lado tem uma redinha, olha que legal, câmbio manual de 5 velocidades, freio de mão, também, o manual, todo de plástico, deixa eu mostrar os faróis para vocês, as lâmpadas convencionais, não temos tanto nessa, na Like e na Waze, que é a mais simples, não temos faróis de nebrina, mas é um carro bem confortável, no dia a dia, fazer uma compra, uma viagem, já ocupa um pouquinho mais, mas dá ainda para a pessoa, retrovisor simples, sem retrovisor, maçaneta, sem pintura, mas é um carro que agrada, o dia a dia, muito bom, ágil, hoje nós brasileiros que queremos praticidade, né pessoal? e isso entrega no MOBI Like, mostrando para vocês, no Waze já não tem, tá na tampa, o Waze só MOBI Fiat, a traseira não teve alteração alguma, deixa eu ver aqui, aro 14, tá, perfilzinho de aro 14, deixa eu até mostrar para vocês, e tem a aro 13, perfil de aro 14, 17565, do Like, deixa eu ver aqui, da aro 13, a medida 16570, aro 13, as carotas já mudaram, como vocês podem ver, essa carota do Like é mais bonita, né pessoal? Olha só a diferença, e também é menor, a do Like é um pouquinho mais robusto, sem interior, a parte traseira, não teve nenhuma alteração, maçaneta, tudo na manivela, tá? Olha aqui, como vocês podem ver, a abertura dos vidros, tudo manuais, tanto traseiro e dianteiro, não temos o comando aqui, porque é a versão mais básica, sem direção hidráulica, e não temos também o ar-condicionado, tá? É o que mudou aí, nessas duas versões, do Like e o Waze, mas um carro bastante econômico, elétrico, elástico, ele é rápido, quando atinge uma certa velocidade, eu já dirigi Mobi, um carro muito gostosinho, tá? Bem compacto, realmente fácil de estacionar, se eu consumo em cidade, 8,8 no etanol, 12,7 na gasolina, na estrada, 9,9 e na gasolina, 14,3. Está aí, mostrado as duas versões do Mobi para vocês, o Waze e o Like, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu comentário, qual carro que você compraria dessas duas versões, obviamente, acredito que seria o Like, que é um pouquinho mais completo, com direção, os dois entregas também, airbags, que são de série, né? Dois frontais, à frente vocês podem ver, pessoal, que não mudou nada, tanto de uma e da outra, até a sua grade do para-choque, a mesma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo. E esse carro foi apresentado aqui na Milaso, Fiat Milaso de Butucatu. Vou deixar também na descrição do vídeo, o telefone que vocês possam entrar em contato, tá bom? Se você estiver na região próxima de Butucatu. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!